Vem pra Zéria, ela acaba de parar Tal do tal, do tal do tibibi, jogando a chota Hoje você fode com os pitbull do bora Hoje você fode com os pitbull do bora Sem amor, papado sem amor Vem pra Zéria, papado sem amor Vem pra Zéria, papado sem amor Lá na Argélia, a Tateca vai anotar A tropa do rec, esse ruim é nózinho, representa Quem mete a piroca e depois te manda embora Porque se gamar, você volta com frequência Ela quer sentar na peça, porque o bole é traficante Essa mina é terceira, eu acho interessante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Essa mina é terceira, eu acho interessante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Tal do tal do tibibi, jogando a chota Hoje você fode com os pitbull do bora Hoje você fode com os pitbull do bora Sem amor, papado sem amor Sem amor, papado sem amor Vem pra Zéria, papado sem amor Lá na Argélia, a Tateca vai anotar Vem pra Zéria, a tropa do rec, esse ruim é nózinho, representa Quem mete a piroca e depois te manda embora Porque se gamar, você volta com frequência Ela quer sentar na peça, porque o bole é traficante Essa mina é terceira, eu acho interessante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Essa mina é terceira, eu acho interessante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Ela quer sentar na peça, porque nóis é traficante Tá tudo em mim Ela quer sentar na peça、 porque nóis é traficante A gente voltou A gente tá pintando A gente tá pintando A gente tá pintando